Estamos no nosso programa, conversa com o meu povo, falando sobre a espiritualidade e a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Essa espiritualidade, essa devoção que nós então celebramos neste mês de junho, no qual então a Igreja nos convida também a olhar este dia pela santificação também dos sacerdotes na oração que nós podemos fazer. E falávamos então que a espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus, antes de tudo, é uma espiritualidade centrada no amor. A devoção e a espiritualidade que se vivem é, portanto, algo que se centraliza naquilo que o próprio Jesus significa e que expressa no seu coração. Nós falávamos da devoção, a devoção, o que significa é a atitude, o comportamento pela qual eu, como aquele que crê, tem em relação àquele santo ou àquela santa. Nós podemos ter devoção aos santos, como Santo Antônio, Santa Rita de Cássia, São Francisco, São Bento e tantos santos conhecidos nossos, mas, se nós não vivemos bem a nossa devoção e a espiritualidade, podemos confundir a tal ponto de poder centralizar mais a vida do santo, da santa de devoção nossa, do que daquele que de fato santificou este santo ou esta santa, que é Deus. Deus chamou os santos, Deus chamou as santas para que pudessem viver, caminhar, adquirir a santidade e a vida deles para nós é um percurso, é um modelo para que nós possamos também seguir, por isso nós somos devotos de um santo ou de uma santa, mas não podemos esquecer que a origem da santidade está sempre em Deus. E dessa forma, ao olhar para o Sagrado Coração de Jesus, eu tenho, portanto, ali a fonte de toda a devoção, a fonte de toda a espiritualidade da qual nós podemos viver. Esta devoção, então, ao Sagrado Coração de Jesus, como eu dizia, meus irmãos e irmãs, ela é centralizada no amor, ou seja, nós entendemos o amor de Deus por cada um de nós. Ao experimentar esse amor de Deus por cada um, nós somos convidados também a poder amar. Jesus fez isso na sua própria vida. Jesus, quando ele viveu a sua vida, quando ele se encarnou, ele possuiu um coração humano. E esse coração humano e divino é aquele que nos ensina também como sentir, como viver, como entender as pessoas, tendo sempre essas duas características, humana e divina. Se nós formos pensar bem, que grande profundidade é olhar para o Sagrado Coração de Jesus e poder ver a síntese de duas realidades, uma realidade humana e uma realidade divina, que é a mesma, meus irmãos e irmãs, que nós todos temos a partir do nosso batismo. Nós, no batismo, nos tornamos filhos de Deus e adquirimos aquilo que nós chamamos de graça santificante. O que é essa graça santificante? É a nossa participação na vida divina de Deus. E isso, portanto, nos dá essa dimensão divina da qual nós, então, somos constituídos. E, a partir daí, o grande desafio da nossa vida cristã é fazer justamente a síntese entre essa dimensão divina da nossa vida e a dimensão humana. Muitas vezes, nós podemos priorizar a dimensão humana da nossa vida, mesmo sendo cristãos e pessoas religiosas. Muitas vezes, quem sabe, nós podemos só dar ênfase à dimensão divina e espiritual, mas esquecendo da humanidade. E, na verdade, todo aquele que tem no Sagrado Coração de Jesus uma devoção, vai ver que o Coração de Jesus é a capacidade de síntese entre aquilo que é humano e aquilo que é divino. Como, padre? Aí, nós vamos olhar a Sagrada Escritura, o Novo Testamento, os Evangelhos, para ver como Jesus, de fato, ele viveu, se expressou, tudo aquilo que hoje nós sabemos dele. E, tudo o que ele falou, tudo o que ele fez, é expressão do seu coração. E, por isso, então, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. E, então, qual é a característica da espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus? Ou seja, todo aquele que é devoto do Sagrado Coração de Jesus, como ele se comporta, como ele vive em relação ao Sagrado Coração de Jesus? Então, a primeira lei do coração é a tendência à necessidade de união. A história de nossa salvação é a narração daquilo que Deus fez para ir ao encontro do ser humano e o que este realizou para responder ao convite de Deus, até chegar a uma autêntica comunhão de amor. Então, uma primeira característica da espiritualidade ao Sagrado Coração de Jesus é a união, a tendência para estarmos sempre juntos. Jesus, por exemplo, desde quando se encarnou, ele teve uma mãe, e essa mãe é Maria Santíssima. Depois, Deus lhe permitiu aqui na terra de poder ter uma figura paterna, terrena, que é São José. E, então, os três formaram uma família. Já formando uma família, Jesus, portanto, vive em uma comunidade. Ele vive em comunhão. Ele tem uma mãe. Ele tem uma referência de família. E, daí, então, quando nós olhamos para o Sagrado Coração de Jesus, nós entendemos, então, que a primeira característica dessa espiritualidade é a da comunhão. Depois, Jesus sempre esteve em comunhão com o Pai. Estando em comunhão com o Pai, ele e o Pai, eles são um. E, assim, também, nós que olhamos para o Sagrado Coração de Jesus, podemos nos perguntar como nós estamos em comunhão com o Pai, como nós estamos em comunhão com os outros, como nós estamos em comunhão com os membros da nossa família, como nós estamos em comunhão com os membros dos nossos amigos, do nosso trabalho. Ou seja, isso faz, então, com que a gente possa pensar o que, de fato, é essa comunhão e como o Sagrado Coração de Jesus pode ensinar essa comunhão. A lista das imagens às quais a Bíblia recorre para fazer-nos compreender a natureza dessa união é longa. Algumas delas insistem na intimidade dessa união. Por exemplo, templo, vinha, oliveira, corpo, outras vezes, também, no seu caráter pessoal. Aliança, amizade, reino, matrimônio, etc. Então, nessas características, nessas imagens que a Bíblia nos apresenta, nós vemos a tendência de nos fazer entender a imagem da unidade, a imagem da comunhão. O encontro do coração humano com o amor divino possui um efeito transformador. Ou seja, a segunda característica, então, da espiritualidade ao Sagrado Coração de Jesus. Também, o amor humano pode conduzir até a fusão dos espíritos. Ou seja, eu sofro e penso aquilo que tu desejas e amas. Escrevia Van der Rue, Dieu et les hommes. Ou seja, um autor francês que nos ajudava com essa expressão a entender essa comunhão, essa unidade. Ou seja, eu sofro e penso aquilo que tu desejas e amas. Então, essa expressão de que ao olhar para o coração de Jesus, eu me sinto em comunhão e em união com ele. E essa união e comunhão me transforma. Todo aquele que olha para o coração de Jesus, que é devolto ao Sagrado Coração de Jesus, tem a capacidade de se transformar constantemente, de não ser a mesma pessoa. É o que pretendem os místicos quando falam de troca de corações, que São Paulo exprimia com as palavras, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Dessa forma, meus irmãos e irmãs, nós vemos então que nessa segunda característica da espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus, nós nos transformamos. Nós olhamos para o Sagrado Coração, nós nos sentimos em comunhão com o Pai e com os outros, e nos sentindo em comunhão com o Pai e com os outros, nós então o que fazemos? Nos transformamos. Nos transformamos. na linguagem da mística, se falava sempre da troca de corações. É como se Deus me desse, por meio de seu filho, o seu coração, e nós dessemos o nosso coração a ele. Isso foi o que aconteceu quando Jesus experimentou a nossa humanidade. Veja que bonito, por exemplo, quando você se coloca, nós temos uma casa, nós temos uma casa, nós vivemos numa casa, mas quando nós vamos visitar alguém, e sobretudo quando vamos passar alguns dias, ou uma temporada com alguém, nós então, naquela temporada, naquele tempo que passamos na casa de alguém em visita, nós participamos da vida daquela família, e daquelas pessoas. quem sabe até nós passamos a entender determinados mecanismos da vida da outra pessoa, quando nós convivemos com ela. E aí vamos entender, de fato, que era necessário fazer isso para entender justamente esses mecanismos. isso é apenas um exemplo muito simples, até mesmo, quem sabe, simples demais. Porém, isso nos ajuda a entender o que acontece também com aquilo que os místicos falavam como troca de corações. Deus, ao nos dar o seu coração por meio do seu filho, e nós recebermos, e nós darmos o nosso coração a ele, significa, portanto, a capacidade de nós entendermos os sentimentos de Deus, para que nós possamos vivê-lo, assim como Deus, por meio de seu filho, participa da nossa humanidade. Por meio do seu filho, Deus conhece as nossas limitações. Deus conhece e sabe das nossas feridas, e faz de tudo para que nós possamos, então, curá-las. Assim, então, meus irmãos e irmãs, significa dizer que, nesse percurso da espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus, neste mês que nós estamos vivendo e que dedicamos ao Sagrado Coração de Jesus, onde a Igreja nos convida a rezar pela santificação dos sacerdotes, que nós possamos olhar, de fato, para esse coração, entendendo que a nossa devoção ao Sagrado Coração de Jesus é, de fato, a atitude e o comportamento de olhar para esse coração e nos perguntarmos como está o amor que eu sinto por Deus e como eu respondo a esse amor que Deus tem por mim. Quando nós nos sentimos amados, nós nos sentimos em comunhão com Deus e, ao nos sentirmos em comunhão com Deus, nós nos transformamos. E, nessa transformação, acontece uma troca, como falavam os místicos, ou seja, quando nós recebemos, como que recebêssemos o coração de Jesus e nós pudéssemos dar o nosso coração para Ele entender a nossa vida. Então, que esta bênção, meus irmãos e irmãs, seja para a sua vida e, sobretudo, nós pedimos com simplicidade que vocês possam rezar por nós, sacerdotes, nesse mês também que se dedica à oração pela santificação dos sacerdotes, iremos falar, de fato, no nosso próximo programa o que significa essa vida de santidade e, como nós, sacerdotes, também podemos viver essa santidade a partir da ajuda que vocês nos dão na oração e na comunhão também com o nosso ministério e com a nossa missão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.